Manda sairá Às vezes penso que você não liga pra mim Eu choro quando você não está aqui Porque eu sei que estás com ela Já não sei viver assim Eu não consigo um minuto só te esquecer Estou com ela, estou pensando em você Mas o que posso fazer se tenho filhos? Não posso largar tudo como eles vão viver Não queria ser apenas um louciceu Passa tempo, mas veja o que aconteceu Eu me apaixonei, mas o que vou fazer? Se eu já não posso ficar longe de você Me mata, ter você com ela não basta Tempo e um momento apenas Meu amor, eu não posso ser só assim Mas eu te amo Me mata, ter você com ela não basta Tempo e um momento apenas Meu amor, eu não posso ser só seu Mas é você que eu amo Me mata, ter você com ela não basta Às vezes penso que você não liga pra mim Eu choro quando você não está aqui Porque eu sei que estás com ela Já não sei viver assim Eu não consigo um minuto só te esquecer Estou com ela, estou pensando em você Mas o que posso fazer se tenho filhos? Não posso largar tudo como eles vão viver Eu não queria ser apenas um louciceu Passa tempo, mas veja o que aconteceu Eu me apaixonei, mas o que vou fazer? Se eu já não posso ficar longe de você Me mata, ter você com ela não basta Ter por um momento apenas Meu amor, eu não posso ser só seu Mas eu te amo Me mata, ter você com ela não basta Ter por um momento apenas Meu amor, eu não posso ser só seu Mas é você que eu amo Eu não posso ficar longe de você Eu não posso ficar longe de você Eu não posso ficar longe de você